Uns 30 minutos que eu tento começar esse vlog, mas não começo, porque eu nunca gravei um vlog na minha vida. Mas hoje eu deixo de gravar. É o vlog mais elétrico que você vai viver na sua vida? É o vlog mais elétrico na sua vida. Gente, minha discussão é horrível, pode ir percebendo logo isso. Eu sou feio. Tem gente me mencionando porque hoje é meu aniversário, dia de 17. Olha, nem eu sei a data do meu aniversário. 14 de janeiro de 2022. E aí, assim, gente, tô na minha cama, eu tava viajando, não gravei merda nenhuma. Eu perdi muitos conteúdos, tipo, muitos lugares que eu poderia ter gravado e eu não gravei. Ah, que p*** que descanso eu aqui. Olha isso. Mas ok, gente, tudo vai ver um vlog. Hoje é meu aniversário, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu juro a vocês que eu não sei. Tem muita gente mencionando, graças a Deus, obrigada, amigas. E eu não sei literalmente o que é que vai ser hoje. Porque eu tô desconfianto que vai ter alguma coisa pra mim, mas eu não sei. Acho que vai ter alguma coisa pra mim, eu não sei. Porque é muito difícil passar meu aniversário aqui em Petrolina, porque eu tô em Petrolina, minha cidade. Se vocês não me conhecem, estão me conhecendo agora. E eu também não vou me apresentar agora, porque é isso. Depois eu faço um vídeo me apresentando, eu não tô nem aí. E é isso aí. E eu tô em Petrolina, eu tava em Juazeiro, porque eu tava viajando, viajando pra Réveillon, pra Natal e outros lugares aí. E aí, eu não gravei. E é isso. Aí sempre eu passo no Juazeiro do Norte. Vocês também não acham que vocês não sabem onde é, eu não tô nem aí. Mas, acaba que é isso. E aí, desse ano, eu decidi passar aqui, eu acho que uns 5 anos que eu não passo o meu aniversário aqui. Aí eu decidi esse ano passar o aniversário aqui. Aí eu vim, aí ontem eu vim, eu cheguei, acho que era meia-noite, praticamente. Foda-se, 10, 20 minutos pra me dar meia-noite pra meu aniversário. Mas ok, eu tô aqui vivo, graças a Deus. Obrigado, sim, por mais um ano de vida. Não liguei pro meu suvaco que tá com cabelo, porque tá com cabelo, eu não tô nem aí. Porque eu sou homem e eu quero suvaco no cabelo. Não, você é burro, cara, que loucura. Se você vir me criticar porque eu tenho suvaco no cabelo, vá cagar. E aí, gente, eu não tomei café, acho que já são mais de 11 horas. E eu não fiz merda nenhuma da minha vida. Mas ok, eu vou levantar agora e vou aparecer. Eu jurei a mim que vai ser um novo ciclo da minha vida. Eu vou aparecer no Instagram, vou gravar vlog pro meu canal. Eu decidi que esse canal vai ser pra vlog. Depois de posto mudé, eu não sei. Eu já tô 3 minutos e 20 falando aqui várias coisas, que eu não sei nem o que eu tô falando, mas eu não tô nem aí. E isso vai pro vlog, sim, não tô nem aí. Se quiser ver, assiste, se não quiser, não assiste, entendeu? E é isso, mas assiste pra me ajudar, entendeu? Mas assiste, mas tipo, se não quiser também, assiste, porque não tem querer aqui não. É pra assistir e assistir. E é isso, eu tô com minha mala aqui. A minha mala tá aqui. A minha mala tá literalmente aqui. Meu quarto tá desmontando porque eu viajei e minha cidade foi toda desmanchada em chuva. E ela tá, tipo, minha parede infiltrou todo dia aqui. Eu tô com vontade de morrer. Porque aí, meu, tá acabado meu quarto, eu tô com vontade de chorar. Eu vou mostrar pra vocês. Tipo, meu, tá, tipo, muito infiltrado a parede. E aí, eu não sei, né, gente? Não tô cagando dinheiro pra reformar esse quarto, meu. Eu tava com planejamento de um café até arrumado, mas eu não arrumei porque eu falei, meu, vai chover. Aí vai estragar. Eu falei, não, quando for dois mil... Dormi do... Dormi doze. Dois mil e vinte e dois. Aí eu ajeito o quarto. Aí já estamos aqui e eu vou agitar esse ano, não sei que mês. Talvez mês que vem, não sei ainda. Mas vai dar certo, galera. E é isso, galera. Eu vou fazer outra coisa, tipo, eu vou tomar um café. E aí... Porque é hora do almoço. Mas eu vou tomar café porque eu quero. E acaba que aí, gente. Eu tô falando um pouco gritando, falando um pouco gritando também. É porque é meu jeito de me expressar, sabe? E é isso, galera. Fica aí que vai rolar alguma coisa aí no dia. Eu tenho certeza que pelo menos uma pizza eu vou comer na minha cama. Mas eu tô marcando com minha prima que ela vim dormir aqui em casa. E aí vai sair pra um canto, comer um japa, alguma coisa. Mas vai dar certo. Talvez... Eu vou chamar as pessoas que vêm aqui pra casa pra comer alguma coisa. Talvez sim. Eu não sei. Mas vai dar certo, galera. Tchau. Eu tô pronto. Nem falei com vocês, mas ok. Essa brisa tá tudo bem. Eu tô pronto. Eu vou mostrar pra vocês, mas tá tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô. Mas eu tô normal. Eu tô normal. Não liguei aqui que tava com infiltração porque eu falei que tava com infiltração, né? Porque é sobre isso. Foda-se. Foda-se. Ele tá com o cuidado do peito. E ele não se vacina com o peito. E aí? É aniversário. Aniversário do garoto lá, várias. Não, e é sobre isso aí tudo bem. E a Nádia? E a Nádia? Eu vou botar a parte de ônus pra vocês verem que é muito bom. A perna, a perna. Eu tô surtando, galera. Gente, eu tô surtando porque tem câmera no ônus e tem carregador. Tipo, que coisa aleatória, sabe? Quando eu vendei não tem isso não. Eu acho que tem uns seis anos que eu não vende. E, gente, é tão limpo, né? O teto é branquinho, ó. E tem, tipo, super câmeras olhando pra mim. Que legal. Tipo, isso não tinha não. Que chique. Tem, tem internet. Eu tô surtando aqui, ó. Faz lá, pão. Não, é porque faz muito tempo que realmente eu não vende. Eu vende alguma gara. Porque as cadeiras, gente, as cadeiras não é arriscada. Gente, as cadeiras não é cor normal. Olha isso aí, gente. O pé. Quando tá ali, não tem o nome de uma pessoa da escola, tipo. Que coisa diferente. Porque as pessoas vêm aqui e botam Maria Clara. Tipo, meio físico, entendeu? Coisa futurística, sei lá. Que diferente, sabe? Tipo. É cachicha. Não, mas realmente é bem futurístico. É, ó. Eu tô surtando. Ai, gente, vão dormir, meu. Parem de olhar a minha vida. Eu amo. Eu já terminei, nós já terminamos de limpar. Eu tô aqui sentado em cima da pia. Em cima da pia, realmente. Encontrando a chasqueira. É, fazendo merda nenhuma. Tipo, nada com nada. Só isso. A caixona tá latindo. Cala a boca. É, sobre isso, tá tudo bem. Gente, é, sobre isso tá tudo bem. Não tá tendo merda nenhuma. Nós estamos enchendo bolas aleatórias. Pra merda nenhuma. Escutando projeção de tela. Ai, gente, que coisa aleatória. Que coisa caótica. Que coisa caótica, né, Maria Clara? E um saco do lixo. Não, é decoração. É caótica. É muito... Ah, olha essa bola. A bola do tamanho. Tipo, ela tá cheia. Eu juro você. Tava até amarrada. Porra, desculpa. Desculpa, mas é porque tá caótico. Gente, eu jurei que eu ia sair hoje de noite. Só que ninguém animou pra sair hoje. Pô, melhor vamos sair pra algum caso hoje. Fala isso, mas tu não quer... Tu quer levar seu vídeo? Eu quero sair. Mas eu já comprei uma velha pra nós cantar parabéns. É sobre isso. Vai dar certo, galera. Tô nem aí. O que não vai dar certo? É sobre isso que eu ia ver parabéns, Rafael. Eu vou fazer isso. Então, vai sobre isso, gente. Nós estamos fazendo aqui. A festa vai ser aqui, galera. Olha os pais da festa. Mas é que nós fomos na padaria e compramos uma fatia de bolo. E compramos vela. E essas bolas aqui tão mais recidas do que a minha vida. Tem uma empresa grande, ó. E é sobre isso. E aqui tem, pô, aqui é uma bagunça, gente. Que é sérgio, mas ninguém nem usa. Tá até interno, né? A barata ainda tá lá? Tem uma barata no banheiro, gente. Olha a barata aqui, ó. É sobre isso. Repreende, mas é sobre isso. E como vocês viram, não terminou ainda, olha. Tá tudo sujo. Pô, eu não tô nem aí. A casa é minha mesmo. Diz tchau. Tchau. Gente, a câmera do meu celular não tá quebrada. É a película que tá quebrada. Por isso que eu fui fazendo essas coisas. Não, foi? Agora? Não, é a película. Vai ser agora? Não, tchau. Nós cancelamos essa merda dessa festa. Então, vamos sair. E ela já tá pronta. Olha o que dela. É brincadeira, gente. Mas vamos sair. E a gente tá lá dentro. Nós vamos sair pra algum lugar pra jantar, galera. Eu não sei pra onde é que vai ser, mas nós vamos sair pra jantar pra algum lugar. O curso que ele tá pronto. Mas vai dar certo, galera. É uma viagem de avião. Uma apressão. Só vai pro papo no balbadão. Oh, oh, oh. Ela já mandou bem. Faz canão. É sobre isso, mas ele para. Ah, meu Deus do céu. Gente, nós cancelamos a nossa festa aqui até aqui, ó. Cancelou não. Quando a gente chegar, vai ter mais. Vai ter mais. É, vai ser o que? Como é que fala depois de festa? After. O after. O after. O after vai ser aqui. O after do... Aferte. After. 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 Vai ter o after aqui. Cadê o negócio? Aqui tem um negócio de festa. Vem cá, vamos pegar o negócio aqui. Vem cá. Espera aí, galera. Espera aí. Aê, muito animado. Aqui o Akai. Porque o mundo dá. Eu vou comer seu bolo. Que bolo. Que bolo. Que bolo. Meu, o quarto agora. Essa é a minha mala. Quem tinha nada a ver. Então viaja, avião, uma princesa. Mano. Tem demência? Vamos se arrumar pra nascer pra algum lugar? Vamos. Vamos levar isso pra estar lá, meu irmão. Meu, tu tá muito rock. Eu vou botar isso, eu acho. Não, tu vai desse jeito. Ela tá inalando confete. Ela é do rock. Amores, amores. Ela é do rock. Júli S. É a mosca. A mosca. A mosca na cozinha. A mosca na cozinha também. Vamos apressar. Vamos apressar. Vamos apressar. Vamos apressar. Vamos apressar. Vamos apressar. E agora quem vai limpar isso aqui, hein? A jade. A jade picou do BBB. A jade picou do BBB. Eu tô ficando sem voz. E a Mira ali, bacana aqui. É. É cara que de mandada, eu te tiro debochando. Aceita que eu sou foda e lá te que eu tô passando. Quem não vai lá pra mim a minha música, sai sua mandada. Nem Red Bull faz piranha que alça. Gente, é sobre isso. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz pela minha cara. Você tá pra mim? Olha. Muito feliz. Você tá feliz? Parece que você tá muito feliz. Tá muito feliz. Olha a música, que delícia. Não vai ter japa. Eu queria japa, mas não tem nessa merda. Não gravou não, né? Você quer o que, mãe? Tudo bom? Olha, em esta boteira. Eu consultou. O que importa da sua cabeça, boteu. Ela falou que vai puxar ali na boteiga. Ei, eu te ganho caro e sou. Essa obra aí, ela tá fazendo de verdade. Não, ela chegou hoje. E, mãe, tio? Só de boa? Tem cura. Saúde, eu tô pedindo, né? Você vai cuidar do tratamento? Ele viu que tá pedindo nas câmeras. Quer o que? Um frango, uma batata, você quer um hambúrguer? Fica, vai dar. Vai dar com a batata, né? Não tava vendo, não. Dois mil anos depois. Bom dia. Gente, eu juro que vocês se esqueci de gravar ontem. É, eu acho que eu nem gravei. Eu acho que eu gravei, não sei. Eu acho que eu nem gravei lá, mas eu só fui comer hambúrguer. Aí comemos hambúrguer. E pronto. E tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. Eu não tô fazendo nada. Tipo, eu tomei banho. Acordei e tomei banho. Ah, quando eu cheguei do hambúrguer, eu fui comer... Eu fui comer nada. Ah, eu tomei açaí. E aí assistimos filmes. Em muitos filmes, fizemos karaokê. Eu não... É, eu não sei se eu gravei no karaokê, mas ok. Se eu gravei, eu vou botar aqui pra vocês. E é sobre isso, Maria Clara? Como é que tá? Mas é isso aí. Aí, tipo, não tá tendo nada. Eu vou ver o que é que Maria Clara tá fazendo. Eu literalmente tô fazendo... Gente, desculpa o palavrão. Não tô fazendo nada. Porque eu não tenho o que fazer, sabe? Tipo, eu tenho o que fazer, mas eu não quero fazer. O que tem pra fazer? Calma aí, eu vou mostrar. Maria Clara tá cozinhando, galera. Bem vegana ela. Ela não come carne, galera. Como é? Tu vai pegando. Gente, aqui tem um queixo. Vamos só ver o que é que tem na panela. É que tem linguiça. Gente, aí dá pra ver que o youtuber é muito bem. Deixa cair tudo. É, tá bom. Ah, eu vou comer logo. Feijão. Alô, alô. YouTube de vocês de qualidade é muito bom. Para, meu. Olha o pão falando que quer cagar. Meu, o vlog é aqui, meu. Ó, como você tá bonito. Pronto pra uma piscina. Não tem piscina pra tomar. É mais ok. A todo. Oh, silêncio aí. Ó, tão só usar um ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Gente, vou almoçar aqui agora que eu tô com fome. Eu tava com saudade da comida de manhã. Eu vou comer muito. Olha, nem é, tipo, tão grande o prato. Gente, não é tão grande. É só, tipo, um pouquinho. Delícia. Alguns centímetros depois... Bota a música de um braguete. Bota a música de um braguete. Conecta o seu celular, por favor. Conecta o seu celular. Tô fazendo o quê? É, brigadeiro, eu acho. É? De quê? É, brigadeiro. Nicol. Nós vamos fazer um macarrão bem gostoso. Desconecta. Desconecta o iPhone primeiro. Vai, fica uma delícia, galera. Vamos lá, em Marihuana. Ah, nós tá fazendo um negócio aqui também. Ah. Desconecta, desconecta. Desconecta o iPhone. Alexa, desconecta o iPhone. Desconecta o iPhone, pesquisando. Ela terá um, a gente tá dançando com a senhora no... Ela veio aqui do nada. Aí ela tá fazendo brigadeiro, dançando na cozinha. Me diga. Bombinha de tatu. Bombinha de tatu. É rabo de tatu. Cu de tatu, mas... Ela ia falar cu de tatu, eu tenho certeza. Mas é sobre isso. Uma eternidade... Gente, acaba que eu já sabia de tudo. Já tinha visto tudo, mas eu fingi que eu não sabia. Eu cheguei aqui e tinha uma surpresa. E acaba que... Eu não tô nem aí, eu não vou mostrar muito não, porque eu tô sem paciência. Tem muita gente que eu conheço, mas eu tenho vergonha. Tem Maria Cláudia aqui comigo, ó. A de sempre. A de sempre. A Wanda, que eu esqueci, mas eu lembrei. Maria Cláudia. A de sempre, mas lembrei. Aí tem Vivi, que tá tirando foto na piscina porque ela tá grávida. Aí ela tá tirando foto. E Ricardo, que eu não vou mostrar não, porque é uma criança. Depois ela vai mostrar o bolo, é porque eu não vou mostrar não. Reconheço o Rafael por não decorar o nome das pessoas. É, isso aí. Recebe, falei, tô lento. E aí, gente. Ah, tem muita gente ali, daqui a pouco eu mostro. Porque eu não quero não chegar, eu vou tomar, mas tá calor. Fala um oi. Fala. Oi, meu nome é Clara. Fala, eu vou botar, viu, no vídeo. Fala um oi, Maria Clara. Ah, tô falando, falou. Ah, vamos cagar, gente. Tchau. Calma. Ah, não. Calma, foi pra lá, já. Um, dois, três e... Meu, meu, uma surpresa. Calma aí, eu vou mostrar o bolo pra vocês. Primeiro que eu não tá focando, porque o porte do gás tá travando. Calma aí. Aí, olha o bolo. Tipo, eu vou virar a câmera. Um bolo de... Eu... Ah, gente, eu vou mostrar. Tipo, tem uma galera ali tomando banho de piscina. E eu tô aqui dentro. Eu fingi... Eu já sabia, mas eu fingi que eu não sabia, entendeu? E o copyright não consome. Gente, acaba que Clara tá mandando a festa, né? Não é Clara? Mas é Clara também tá mandando a festa. É uma festa aleatória muito aqui também, ó. Talvez ela esteja um pouco bêbada, mas é sobre isso. Ai, gente, eu vou tô na banha agora. Você, ela faz o quê? Nada. Ela já vai parar a piscina. Vai! Vai! Vai, Laura! Não! Vai! 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 Gente, acaba que a fecha acabou, né? Deixa eu fazer aqui no meu quarto. Minha casa, minha casa. Não, eu vou botar aqui, você vai ver a minha lança. Oi! Não é beijo não. Oi! Não, tá? Não, quase tinha a festa. E o carro vai deixar nós? Não vai! Você vai junto com o meu carro. Vai todo mundo! Não vai! Vai todo mundo só, não. Do carro, quarto. Tem um quarto que leva as pessoas pra ir embora? Sim, espera. Não. Não, mas tá perto do shopping. Oi, eu roubou essa lã. Eu ia sobre isso e não tava lá ver. Ele deixou vacina no salário dele. Vou vender na feira. Tá vendo? Não, eu tenho que embora e você achinou. Eu pensei. Ah, meu filho de você é o meu. O aniversário já se foi, sua festa já acabou. Meu peixe, santo é. E você vaiagar na bolsa? Coisa linda. Tá escuro assim, não é? Tá escuro assim na luz. Tá escuro assim na luz, não é? Tá escuro assim na luz. É a luta, né? Ele tá com a luta. Tchau Vivi, foi bem feio, tchau Oi, as pessoas demoram um raciocinado Tchau Vivi, tá todo mundo indo embora, ganha ele ir embora e deixar eu Meu tripé, meu tripé Meu tripé Alguém pegou meu tripé fazer o que? Alguém pegou meu tripé, galera Alguém pegou meu tripé Meu, alguém pegou meu tripé Ô Daniele Alguém pegou, Daniele Ô Daniele, tu pegou meu tripé? Ah, que rolê aleatório Não, amanhã tá lá Vai eu na mão Ah, meu Deus Do meu outro filho, o Andrei Ela sabe quem é Aonde eu for, elas vão Vai dar certo É, eu vou postar Eu vou postar o Os vídeos porque nós estávamos em um lugar Do nada nós brutos em outro lugar Tipo, do nada, sabe? Eles fazem um after deles Aí eu tava querendo Eu tava com raiva querendo ir embora Tava querendo ir embora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dois mil anos depois É gente, eu queria finalizar o vlog sem encerrar o vlog É gente, foi isso o vídeo Tchau, uma coisa que eu quis falar foi É, a cachorra, deixa um like Inscreva-se no canal pra não pedir merda de nenhum tempo Mas vai dar certo Esse é o primeiro de muitos, vai dar tudo certo, tchau Foi muito aleatório, como vocês viram E é isso, tchau E vocês viram que esqueceram de nós, né, mas vai dar tudo certo, tchau